O livro de Isaías, no capítulo 5, verso 20 e 21, fala o seguinte, Aidos que ao mal o chamam bem, e ao bem que põe as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo por doce. Aidos que são sábios a seus próprios olhos e astutos em seu próprio conceito. Vivemos dias em que tudo tem que ser via especialistas, até mesmo a fé. Esquecendo-nos de que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e ouvindo a palavra de Deus, nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, e passamos a ter um relacionamento com Deus, e esse relacionamento é através do estudo da palavra e da oração. Não serão doutores da teologia que nos dirão como proceder como cristãos, não. Ai disto, nós precisamos, é palavra de Deus no coração e oração diária. Deus nos abençoe.